Oi galera do Outubro, bom dia, boa tarde, boa noite Galera, essa daqui é a BR-226, certo? É Por aqui, passando aqui do Baú, Maranhão Até Presidente Dutra Essa estrada tá assim, tá? Essa daqui é a BR-226 Tá esburacada, galera Certo? Tem muito buraco E quando você trafegar pra esse lado aqui, galera Tem que ter muito cuidado, certo? Buraco demais, galera BR-226 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL